Olá pessoal, tudo bem? Eu sou o Fernando Reites, professor de tênis da Qualis. Vou dar uma dica para vocês sobre o tos, levantamento da bola na hora de sacar o ato e levantar a bolinha na hora de sacar o tos. Primeiramente, na hora de segurar a bolinha, quando for segurar a bolinha, vamos segurar com a palma da mão, segurar com os dedos. O braço, desde o início até o fim, o braço ele vai firme, né? Ele vai travado até na hora de soltar a bola lá em cima. Basicamente é isso, pessoal. Segurei agora com os dedos. Vamos lá, vou simular aqui a preparação do saque aqui, o movimento pendular da preparação. Enquanto o braço direito vai fazer o movimento pendular, o braço esquerdo, né? Que é nosso braço atrofiado. Nós que somos destros, o braço mais atrofiado, né? Ele começou aqui embaixo e ele vai numa linha reta, ó, de baixo para cima, pessoal. Segura em cima e trava o braço. Qual a altura que tem que subir a bola? Altura mínima. O braço estendido, mas a raquete. Então, preparei, né? Fiz o movimento. O movimento, imagina uma linha reta no bico do seu tênis até lá em cima. Não muito para a direita, não muito para a esquerda, muito menos para trás. É isso que eu falo. Deixa o braço travado. Na hora de soltar a bolinha, o braço travado lá em cima. Ok? E aí vai. Lancei a bola. Opa, o meu foi errado. Soltei a bola para a esquerda. Lancei a bola, ela tem que voltar na minha mão. Lancei a bola, ela tem que voltar na minha mão. Lancei a bola, ela tem que voltar na minha mão. Meu braço vai parar lá em cima, ele estendido. E a bola volta na minha mão. Soltei, a bola volta na minha mão. Altura que ela tem que subir para o braço, mas aqui é. Vou botar numa linha reta. Na hora que solto a bolinha, por alguns instantes, ó, segura a bolinha lá em cima para certificar que o braço está travado e a bolinha está na direção certa. Se a bolinha voltar na tua mão, quer dizer que está na direção certa. Você consegue fazer uma sequência de 5, 7, seguidas de 10. Depois descansa, relaxa. Isso vai dar um excelente resultado lá na hora de secar. Tá ok? Obrigado. E aí E aí E aí